Nos últimos dias, as temperaturas subiram bastante em todo o país. Esse calor todo é também comum durante a primavera. E incomoda principalmente quem tem alergia e precisa ter mais atenção nesse período. Eu tenho alergia à poeira, eu tenho alergia a pelos, eu tenho alergia a tudo quanto é tipo de planta, detergente, produto químico, qualquer tipo de cheiro, isso tudo me traz alergia. Assim como Sheila, 35% da população tem algum tipo de alergia, sendo que 20% são respiratórias, segundo a Organização Mundial da Saúde. Quando o tempo fica mais seco, os sintomas logo aparecem. A temperatura mais alta, o ar mais seco, acaba influenciando sim os processos nos olhos, no nariz, na garganta, na pele, mas em função de um ressecamento. E quem é alérgico tem o organismo mais sensível, então acaba sentindo mais. E isso vale não apenas para o inverno, em que a umidade relativa do ar é mais baixa. A estação, que deixa as cidades mais alegres e coloridas, também exige atenção especial com a saúde. A primavera é uma estação de transição, é nela que as temperaturas pelo país começam a subir. Por isso, principalmente para quem tem alergia, a hidratação é fundamental. A boca fica mais seca, o nariz fica mais seco, então hidratação oral. Se por acaso está ficando com os olhos irritados, pode ser usado os colírios de lágrima artificial, que ajudam na lubrificação, ou mesmo soro fisiológico para lavar os olhos, soro fisiológico aplicado nas narinas também. Para Sheila, esses cuidados fazem toda a diferença. A gente vive à base de soro, coloca muito soro no nariz, e tem sequências de espirro, o nariz coça muito, orelha, a área dos olhos coça demais. Então a gente toma antialérgico praticamente quase todos os dias.